Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, eu nem acredito que benção ter vivido esse dia. Que benção ter vivido esse dia contigo, amor. Sério, eu até vou me filmar, eu nunca me filmo, mas hoje é um dia tão especial, porque a gente comprou uma Air Fryer na Black Friday. Usamos ela duas vezes e a parada estragou. Porém, eu perdi o cupom fiscal. Pra variar, tu perde tudo, né? Exatamente, então a gente não foi lá trocar quando deveria ir, que era logo que ela estragou, entendeu? Mas aí passou um mês e a Bruna falou assim, hoje eu vou trocar essa merda. Não, não posso, passou mais de um mês. Porque nós compramos uma Black Friday e nós fomos no dia do meu aniversário. Porque tipo assim, no dia do meu aniversário, ninguém diz não pra mim. Tá, mas aí... Daí a gente foi lá e... Senta ali que tu tá desconfortável. Tu tá me passando uma imagem de, sabe... De que a qualquer momento vai chamar teu advogado e vai me processar. Sim, é que daí a gente chegou lá e ela disse que tinha que esperar sete dias pra vir, sei lá o quê, ver se alguém entrava na garantia. Tá, daí a gente... Ela foi abrir um chamado, né? Isso aí. Daí sete dias hoje, né? E daí... Batemos lá. Queridinhos, estamos aqui. E daí nós chegamos lá e eles falaram que a gente tinha um crédito no valor da fritadeira. E daí eu disse... Tá, eu quero uma fritadeira igual. Eu quero a mesma, só quero fazer a troca. E daí ele disse... Tá, essa fritadeira... O quê? Você tá se esquecendo de um detalhe importante. O quê? Tu me pediu pra ir trocar a fritadeira. Ah, é verdade. E eu te falei... Não, eu acho melhor... Tu ir. Tu ir junto. Por quê? Porque eu sei... Não. Não, tu não ia fazer nada, tu ia pagar a diferença. Não, eu não ia pagar a diferença. Ah, mas você ia voltar com a fritadeira. Eu ia voltar pra casa com o Mary Frye estragada e a gente ia brigar. Era isso que ia acontecer, tá? Nossa, se eu voltasse com a Mary Frye estragada. Sério. Ia dar morte. Era isso que ia acontecer. Nossa, eu ia fazer assim, ó. Toma. Eu tô sem a minha já. Ah, lindo, né? Eu ia voltar com ela estragada e eu sabia que se tu tivesse junto, ou a gente sairia de lá com uma air fryer, ou a gente sairia de lá direto pra prisão. Exatamente. Tá. E daí, ele falou, não, vocês têm esse crédito, vocês podem pegar uma fritadeira. Eu falei, tá, eu quero a mesma. E ele disse, ai, tem uma diferença. Qual é a diferença? Mais de 100 reais de diferença. Nossa, inflacionada, né? A diferença é que vocês pagaram 170 na Black Fraud e hoje ela tá 300 e sei lá quantos. Sei lá. Enfim. E daí eu falei, não, eu só tô fazendo uma troca. E daí ele disse, sim, eu estou te trocando. Não, tu tá me dando um voucher. Tu não tá me fazendo uma troca. Porque troca é, pega um produto e troca pelo produto. Então ele falou assim, isso eu não posso, você vai ter que pagar a diferença. Eu falei, então eu quero meu dinheiro. O teu dinheiro eu não posso? Tá, mas então o que que tu pode? Te dar um voucher. Mas eu não quero um voucher, eu não pedi um voucher. Porque, fiquei sabendo, porque uma advogada que viu teus stories, a Bruna Viegas, que é faixa. O que que ela fez? E mandou o código do consumidor. O artigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, dizendo que eu estava certa. Porque eles têm que devolver o produto, trocar o produto, ou dar o dinheiro, ou dar o voucher, se tu quiser, né? Mas quem escolhe, sou euzinho aqui. Cara, foi uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida. E daí, não, mas eu fiquei brava porque daí ele disse, não, você tá errada. E daí, tipo assim, não. Porque você pagou tanto e você tá querendo um valor a mais. E eu falei, sim, eu vou ser, tem culpa que a fritadeira aumentou. Tu falou pra ele, vocês são obrigados a me dar uma fritadeira igual a minha. E ele falou, não. E tu disse, são. E ele falou, não. E tu disse, são. E aí, ele mudou de assunto. E começou a se justificar. E eu tava observando tudo. E eu tava assustado, eu tava assustado. Eu parecia uma criança naquele lugar, sabe? Mas é que assim, não faz sentido. Eu entreguei uma fritadeira nova, que estragou. Que era, vou fazer o que que estragou? Me dá uma de qualidade. E ele quer me cobrar 200 reais a mais por uma igual? Não, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não faz. E daí eu fiquei, puta, né? E tu lá, bem pianinho, né? Não, eu tava fazendo o meu trabalho. O meu trabalho é registrar, registrar essas coisas que a humanidade precisa fazer. Sério, eu, assim, sério. Fiquei indignada. E daí eu falei, não, mas eu pagava um advogado, mas não pagava o valor da... Nossa, essa foi a melhor hora, cara, que ele disse assim. Ele falou assim, não, se você quer essa fritadeira aqui, você vai ter que pagar a diferença de quando você comprou. E aí foi o momento que tu falou assim, não, eu pago um advogado, mas eu não pago por essa air fryer. Eu não pago nada por ela. E daí ele falou, bom, se você quiser, eu posso te levar até a minha gerente. E tu disse, então me leva até a tua gerente, porque eu vou acionar um advogado pra resolver essa situação aqui. Mas eu ia, eu pagava o advogado, mas não dava dinheiro pra ele. Mas eu tenho certeza que teria. Eu tenho certeza que teria. E se o advogado não resolvesse, eu ia tacar fogo na loja. Eu sei, eu sei que isso ia acontecer. Não, eu não ia ser tanto. E eu ia filmar tudo, eu ia estar lá. Tu achou legal a situação, mas eu não achei legal. Porque, tipo assim, a gente tem que ficar brigando pelos nossos direitos. Não, mas eu não achei legal a gente ter que brigar pelos nossos direitos. Não, tu se divertiu lá gravando. Nossa, mas não tem como não se divertir com o que a gente viu hoje. Pelo amor de Deus, todo mundo já sofreu pra trocar um produto numa loja. É sempre um inferno trocar um produto numa loja horrível, cara. E agora eu vou ser muito babaca, eu vou ser muito babaca. Mas eu vou falar, uma vez nós tivemos a honra de viajar pros Estados Unidos, beleza? E lá eu lembro que eu comprei um brinquedo, me cobraram o dobro do preço e eu fui trocar. Eu não precisei entregar nem a porra da nota, foi muito fácil. Mas aqui a gente só toma no cu, a gente só se ferra. Foi um brinquedo que foi sorteado no PeeWee. Foi um sorteio que nós fizemos no Instagram. Era um bonequinho do filme Divertidamente. Eu paguei 4 dólares nos Estados Unidos, aquela parada. E tinham te cobrado 8, amor. E tinham te cobrado 8, eu achei um absurdo. Não, mas é que assim, toda vez é um inferno, cara. É um inferno pra trocar um negócio, a gente vai lá, demora pra caralho. Tipo assim, eu não quero estar aqui nessa porra dessa loja trocando, essa merda que estragou, entendeu? Quem discutiu com o cara fui eu. Não, mas é que eu não tenho coragem de discutir na loja. Eu só consigo discutir em casa. É só que... Toda a minha raiva tá aqui. Mas eu quero dizer que eu não fiquei feliz porque a gente sofreu pra trocar. Eu fiquei feliz por ver, cara, uma justiceira me defendendo lá porque eu não conseguia. E tinha uma pessoa fazendo justiça na minha frente. Porque o que acontece? A fritadeira tá no nome do Leonardo. Tá no meu nome. Então, tipo assim, tudo quem tinha que assinar, quem tinha que reivindicar, quem tinha que fazer era ele. Mas quem tava reclamando... Tu era a minha porta-voz. Quem era a broaca da história, é sempre assim, né? Tu sai como o bonzinho e eu saio como a... Justiceira. A justiceira. Hoje foi isso que tu fez. E eu vou dizer, eu nunca na minha vida eu vi alguém usar a cartada do vou chamar meu advogado e a pessoa sair ganhando. Porque isso sempre vira piada. Não, é porque na verdade o vendedor estava mal informado. Eu acho que não passaram as informações certas pra ele. Porque a gente chegou na gerente e ela falou, não, não dá pra fazer. Tipo assim, foi muito simples quando foi pra gerente. Acho que o treinamento ali dessa loja tem que dar uma melhoradinha, né? Nossa, eu acho que não. Eu só torço pra uma coisa, tá? Eu acho que tem que fazer uma batata frita. Agora a gente vai lá fazer uma batata frita na nossa airfryer nova. E eu só torço por uma coisa. Que eu acho que eu tô errado. Ah, vamos lá. Que? A gente pegou, gente, garantia estendida. Agora pagamos 35 reais, eu acho, a mais por garantia estendida. Daí ela tem dois anos de garantia. E eu só torço. Pra que ela não estrague. Não, mas assim, não, eu não quero que ela estrague, tá? Se ela estragar, sabe o que vai acontecer? Mesmo tendo a garantia estendida, vai ser difícil de trocar. Porque eles são assim, entendeu? Não, mas daí eu já chego lá e digo assim. O comércio é filho da puta. Não, mas daí eu já chego e digo assim. Da outra vez eu fiz barraco, querem que faça de novo? Não, não, tu já tem que chegar e falar. Eu vou ir naquele dia de blazer contigo e eu vou ser o teu advogado. Só que eu não posso falar nada, entendeu? Porque se eu falar... Pera que eu vou ligar pra minha advogada. Nossa, amor, sério. Já vou deixar lá na linha. Daí, ó. Tu é o meu herói. Esse foi um dos melhores dias da minha vida. Como eu agradeço a Deus por essa air fryer ter estragado. Mas eu saí de lá tensa. Nossa, tu ser de lá linda. Eu saí tensa, sério. Não gosto desse tipo de situação. Sabe qual foi a hora que eu mais gostei? A hora que tu falou, eu pago por um advogado, mas não pago por essa fritadeira. E a caixa de som do Magazine Luiza tocou... Turn down for what? E caiu um óculos na tua cara. Foi top essa parte. Ai, mas eu me senti mal, coitado. Eu não, me senti linda, me senti bem. Ai, vamos comer... Não, é que quem trabalha nesse tipo de lugar são orientados. Tipo assim, é uma norma que a empresa passa pra eles. Então, tipo... Cara, cada sufoco que eles devem passar... Imagina se tem todo dia uma louca que nem eu que vai lá e reclama assim. Ai, tomara que tenha, porque foi lindo, amor. Não, mas é que o vendedor, ele não tem culpa. Quem tem culpa é a empresa. Que não passa as informações pra ele. E tipo assim, é difícil lidar com o público. Eu não me aguentaria. Eu mandaria... Eu teria me mandado tomar no cu. Tu teria chamado teu advogado. Não, eu teria disse... Pra discutir com o advogado do cliente. Eu teria disse... Eu teria disse... Eu teria que ir embora, sai daqui, se eu indico. Não. Tu ia falar pra ela... Então, chama teu advogado, porque eu vou chamar o meu advogado. Daqui tu não sai com a SirFryer. Daqui tu não sai. Ai, que horror. Tu sai daqui de mão sabanando o lixo. Deu. Vamos lá fazer as batatinhas. Vamos comer uma batata com gosto de justiça, gosto de vitória. Uma batata. A melhor batata feita que a gente já comeu vai acontecer agora. Hoje.